Eu vejo pessoas falando, eu não pedi pra nascer, claro que pediu, cala tua boca, nunca mais falar isso Pediu sim, pediu, implorou, chorou E tinha que ter alguém lá dizendo, tá bom, eu vou com a mãe dele, tá bom Mas então por que ela não gosta de mim? Por que ela me odeia? Por que ela precisa comigo? Porque ela aquilo que você precisava Imagina que um pai, ele leva os seus dois filhos para o cerco Um de seis e um de cinco Um de seis e um de quatro Um de sete e um de cinco Ok? E a mulher fala o seguinte Acima de cinco anos, paga O pai fala, não, não, os dois têm cinco anos, por favor Ele vai lá e compra o ingresso Ok Os dois têm cinco anos, ele fala na frente das crianças O de sete pensa, opa, mas eu tenho cinco Ah, tudo bem, meu pai falou E aí, o pai pega os ingressos do cerco E passa pela roleta No que o pai passa pela roleta O pai comemora e diz Yes! Conseguimos! E comemora Yes! O que inconscientemente naquele momento Gravou de programação para estas crianças Enganar os outros é o máximo É permitido E nós ainda comemoramos de felicidade Não tem nada de errado nisso Fim Os nossos valores começam a ser formados pelo exemplo que tivemos Pela educação que recebemos Pelos nãos Pelo tapa na bunda Pela chicotada Pelo chinelo Pela cinta Eu sou uma pessoa que apanhei muito Nossa senhora Elaine, se você voltasse ao passado Você queria apanhar de novo? Queria Porque eu queria ser a Elaine que eu sou hoje Com os valores que eu tenho Que demais, né? Elaine, se você voltasse ao passado Você queria apanhar de novo? E passar a vergonha que você passou? Minha mãe me bateu na rua Queria nem saber Eu queria Para ser a Elaine que eu sou Com os valores que eu tenho Eu queria apanhar tudo de novo Não é demais? Será que se eu não tivesse essa educação Eu seria? Eu teria? Os princípios, os valores que eu tenho Que eu tanto me orgulho? Assim foram criados os medos que nós temos Assim foi criado O sistema de crenças que temos As programações mentais em relação ao dinheiro O que o dinheiro significa para você? Dinheiro é fácil de ganhar? Você é merecedor do dinheiro? Dinheiro é difícil? Só ricos ganham? A programação que você tem É aquilo que você vivenciou Que você sentiu Quando você era criança E a gente pode imaginar Que os nossos pais são culpados Pelos problemas que hoje nós temos De jeito nenhum Eu vou contar isso de uma outra maneira Para você chegar aqui Você precisa de um veículo De uma nave espacial Imagina que você mora num outro planeta Para você chegar nesse planeta Existe um veículo Uma nave Nossos pais são essa nave Sem a nave espacial Ninguém estaria aqui Nossos pais são atores Que escolhemos Para que essa jornada Que nós escolhemos Pudesse estar acontecendo Vejo pessoas falando Não pediu para nascer Claro que pediu Cala tua boca Nunca mais falar isso Pediu sim Pediu Implorou Chorou E tinha que ter alguém lá Dizendo Tá bom Eu vou com a mãe dele Tá bom Ok Eu vou Deixa que eu vou primeiro Mas então por que ela não gosta de mim Por que ela me odeia Por que ela fez isso comigo Porque você quis Porque ela aquilo Aquilo que você precisava Para se tornar Aquilo que você veio fazer no mundo Talvez aquilo que você queria Era amor Era carinho Era atenção Mas você precisava Daquilo que você recebeu Para se tornar Aquilo que você veio fazer Eu vou fazer